Não posso brincar nem mais de outro com você Sinto muito amor, mas não pode ser Não posso brincar nem mais de um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em jazanã, eu me mereço bem E sai agora às onze horas Além disso mulher, tem outras coisas Minha mãe não toque enquanto eu não chegar Não posso brincar nem mais de um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em jazanã Moro em jazanã Não posso brincar nem mais de um minuto com você Tenho minha casa pra olhar Vamos, vamos, mais, 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 mais Mas vai e mudou! Vai, 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 vai! Mas vai e mudou! Mas vai e mudou! Mas mudou! Mas vai e mudou! Mais mudou! orders! Dino do dia! Mas mudou! Mas mudou! Mas mudou! E mudou! Mas mudou! Aplausos Aplausos Aplausos